Item 4, Processos 48.500, 921-2012-18, 6012-2011-2. Resultado da audiência pública nº 21 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, a vigorar a partir de 4 de julho de 2012, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Romeu Danzete Fufino. O contrato de concessão nº 52,99, que regula a exploração do serviço público e distribuição de energia elétrica na área de concessão da CELTINS, no Estado de Tocantins, defina a data de 4 de julho de 2012 para a realização da sua terceira revisão tarifária periódica. Metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisão tarifária periódica são definidas no procedimento de regulação tarifária PRO-RETE, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável, módulos 2 e 7. Por sua vez, os procedimentos para definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC, dos conjuntos de unidade consumidora das distribuidoras de energia elétrica, estão estabelecidos no módulo 8 do procedimento de distribuição PRO-DIST. Em 3 de abril de 2012, a diretoria da ANEL decidiu abrir a audiência pública 21, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites dos indicadores DEC e FEC. O período de contribuição se estendeu até 9 de maio de 2012. A sessão presencial da audiência pública foi realizada em Palmas, Tocantins, no dia 4 de maio de 2012. Em 20 de junho de 2012, a SRD realizou análise das contribuições da audiência pública relativas ao estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC e dos conjuntos da concessionária. Em 14 de junho de 2012, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública, foi encaminhada à concessionária e ao Conselho de Consumidor para suas considerações finais. Em 19 de junho de 2012, foi realizada a reunião com a concessionária, onde essa apresentou suas considerações sobre o assunto. No dia seguinte, foi realizada a reunião com o Conselho de Consumidor da Celtins, com a mesma finalidade. Em outra reunião, realizada em 29 de junho de 2012, a concessionária teve a oportunidade de apresentar suas considerações finais. Essa última reunião, já com a minha participação como relator. Em 3 de julho de 2012, a SRE apresentou, por meio de nota técnica, a proposta de revisão tarifária da Celtins, incorporando, quando pertinente, as contribuições apresentadas. É o relatório. Procuradoria. A presente proposta encontra respaldo normativo no artigo 3º, que estabelece a competência da ANEL para homologação da revisão tarifária, bem como no artigo 14 e 15, os 3 da Lei nº 4.796, seguindo os ditames da cláusula 7 do contrato de concessão, com instrução eminentemente técnica, que, na opinião da Procuradoria, está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Conforme detalhado na nota técnica 210-2012 da SRE, a revisão tarifária da Celtins resultou em um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 1,61% na data do aniversário. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 6,71%. Ao reposicionamento tarifário econômico, que é esse que eu mencionei, foram adicionados componentes financeiros, que correspondem a 4,48%. Finalmente, também foram retirados componentes financeiros negativos, incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondente a 0,61% negativo da receita. Essa movimentação tarifária é que leva ao efeito final a menos 1,61%. O gráfico a seguir demonstra com maior clareza o cálculo do efeito médio para os consumidores em função da revisão tarifária. Então, é o tal gráfico lá, que não tem o efeito da revisão com efeito retroativo, nem reajuste, que a revisão está sendo feita na data certa, então fica mais fácil de demonstrar. A tabela do item 13, então, sintetiza o efeito médio por subgrupo classe de tarifa. Então, mostra que o impacto será diferenciado pelos diversos subgrupos e classe tarifária. No caso do A2, perceberá um impacto de menos 3, o A3, 69 KV, 16,50 positivo, o A3A, 13,09, o A4, 11,94. Para o baixa tensão, todos os subgrupos com efeito negativo. baixa tensão residencial e baixa renda, menos 5,99, baixa tensão rural, menos 0,86, demais classes do baixa tensão, menos 5,96, e por último, iluminação pública, menos 0,86. Efeito médio final, 1,61. A diferença do impacto tarifário percebido pelos subgrupos B2 e B4, em relação a B1, se deve à alteração da realidade das tarifas dessas classes, em relação ao residencial, conforme estabelece o submodo 7.3 do PRORET. Porém, os valores ali definidos, se aplicados sem nenhuma transição, aplicariam em aumento tarifário para tais subgrupos, no caso B2 e B4. O mesmo submodo dispõe também que ajustes nos níveis tarifários de baixa tensão em relação à tarifa residencial serão aplicados em todas as concessionárias do país. O resultado aqui apresentado considera um avanço inicial de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse feita de forma imediata e integral. Portanto, para cada subgrupo tarifário, no caso B2 e B4, propõe-se valores intermediários entre o patamar vigente e aquele definido no referido submodo, conforme o quadro abaixo. De modo que o próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência, oportunidade e modicidade tarifária. E aí a tabela desse item 15 mostra em que ponto estão essas tarifas em relação à tarifa residencial, tarifa vigente, a situação em que ela representa depois dessa revisão tarifária e a proposta de onde deve chegar. Então, portanto, fica aí uma distância um pouco maior, maior para o B2 rural, o iluminação pública chega bem próximo e também o iluminação pública B4A e 4B, os dois iluminações públicas, chegando bem próximo do nível que se busca. A elevação tarifária percebidas pelo subgrupo A3 e A3A se deve à regra de reajuste da TUS de geração, atualmente vinculada ao GPM, de 5,4% do período e aos componentes financeiros pertinentes. Com destaque ao Programa Luz para Todos, que majorou em aproximadamente 10% o componente TUS de fio B. Outro motivo é a maior equiparação da distribuição de custo entre os níveis de tensão A3A e A4. Para mitigar esses efeitos, será estabelecido um escalonamento de transição de estrutura com a aplicação de nova estrutura de 68% no subgrupo A3A nesta revisão. A tabela a seguir apresenta os valores de cada um dos itens de receita na revisão. É aquela tabela que decompõe o valor do IRT. Então, aqui mostra a situação da receita verificada, a receita requerida, que é a função da revisão, a variação de uma situação para a outra e a penúltima coluna, o impacto na revisão, a decomposição do IRT. Então, aqui percebe-se que o conjunto dos encargos tem um efeito de menos 0,75. O maior impacto aqui é representado pela redução da CCC, exemplo de outros processos, em alguma medida, da própria RGE. A transmissão teve um acréscimo aqui que impactou em 0,50, o IRT. Compra de energia, aqui diferente da situação da eletropólogo que deliberamos no processo anterior, ela foi praticamente indiferente aqui no processo, 0,05. teve um efeito aqui praticamente nulo. E o grande efeito é na, como é a revisão, na parcela B. A parcela B teve um impacto de menos 6,92, que é fundamentalmente a remuneração e a depreciação em função do impacto lá do Oc, e da revisão das taxas de depreciação e do comportamento da base. de remuneração. Isso leva a um repostamento econômico lá, no item 5, lá embaixo, de menos 6,71, considerados financeiros do ano e o retirado do ano anterior, que dá o efeito final de 1,61 negativo. Então, o item 18, só faz o comentário do que eu já fiz quando passei pela tabela. No caso da parcela A, também tem, também já comentei quando passei pela tabela, o comportamento dos encargos, a compra de energia, então aqui já está de alguma forma retratada. Bem, o item 20 é aquela tabela que eu reputo como uma tabela importante a ser considerada, porque sempre tem um peso muito grande a compra de energia, então aí a tabela do item 20 mostra como o mix de compra da Celtins está aí composto. Então, tem energia velha, energia nova, não é tão representativa assim, e os contratos bilaterais. Tem o mix 137 aí que está composto por cada um desses itens. Os encargos aqui, fala na CCC que teve aquela redução que já está explicada, como em outros processos. E a questão do item 22 que dizem em relação aos valores colocados em audiência pública, a destacar a mudança na metodologia aprovada pela audiência pública 26 de 2012, onde os montantes de energia existentes a serem contratados no final do ano serão considerados o preço médio do CCAR de energia existente, reduzindo o índice de reposicionamento em aproximadamente um ponto percentual. Então, em relação à versão que foi colocada em audiência pública, tem dois grandes aspectos aqui que contribuíram. É o custo de compra de energia elétrica por essa metodologia que aprovamos na reunião recente, e a questão da base de remuneração que lá era uma base provisória e ela foi bastante reduzida em função da aprovação da base na versão final. É o que comenta o item 23 que fala dessa redução da base de remuneração. O item 24 eu comento que no caso da CELTINS ela está impactada por aquela questão da decisão atual do Supremo Tribunal Federal de manter a liminar vigente de não podermos aplicar aquela tratamento do benefício fiscal na área da Sudã e Sudene no caso aqui da CELTINS então continua impactando a tarifa em 11,36 ao invés dos 10,19 que seria o índice caso a decisão não tivesse sido reformada pelo Supremo Tribunal Federal. Então aqui o que está dito aqui é que o consumidor do Estado de Tocantins da área de concessão da CELTINS acaba pela tarifa que está sendo considerada agora em função dessa situação do processo na Justiça pagando nesse período tarifário algo em torno de 3,4 milhões de reais a mais por não ter alocado esse benefício fiscal na tarifa e sim no bolso do acionista. O gráfico a seguir é aquele que mostra a comparação da composição da receita sem tributos e com tributos também o Tocantins é um dos Estados que tem um ICMS bastante alto então tem aí a correlação aqui diferente da Eletropaulo aliás bem diferente dá para notar que a proporção da parcela B aqui é bem maior porque evidentemente é uma área de concessão muito menos densa com muito mais desafio que a área da Eletropaulo essa talvez seja a principal razão ICMS é menor componentes financeiros tem aí a tabelinha que compõe aqueles valores o principal aqui que é o último item que é o diferimento da resolução 176 de 2011 eu vou comentar aqui mas eu complemento depois então dos itens financeiros acima relacionados importante destacar o programa Luz para Todos no qual concedido o equilíbrio entre os investimentos para a universalização de energia elétrica feitas no segundo ciclo tarifário no valor de 265 milhões e a receita adicional obtida com esses consumidores conforme a metodologia lá da resolução 294 vale destacar ainda o diferimento esse aqui que é o mais impactante de pouco mais de 30 milhões de reais do ano passado para este ano o qual foi proposto pela concessionária e acatado pela ANEL em conformidade com a resolução 176 de 2011 o referido valor atualizado pelo GPM resulta em pouco mais de 31 milhões esse aqui era um financeiro do ano passado como o IRT não sei se vocês se lembram o IRT do ano passado estava bastante alto para uma tarifa já muito alta que é a tarifa lá da Celtins então houve um entendimento com o agente no sentido de que parte daquele financeiro fosse diferido para aplicar na revisão exatamente dentro da expectativa de que a revisão pudesse ter um reposicionamento negativo e poderia absorver aquele aumento que deixou de ser feito no ano passado é mais ou menos o mesmo efeito que se busca com o diferimento dessa defasagem da aplicação da revisão tarifária que comentamos no processo anterior então aqui ele é bastante impactante por isso que o financeiro lá é positivo naquele patamar que é com relação ao fator X é exemplo dos outros processos tem os dois componentes o PD o componente PD e o da trajetória dos custos operacionais no primeiro PD 1,26% o outro o componente T apenas 0,02 porque a CELTIN está muito próxima dos custos operacionais eficientes então leva a um fator X de 1,28 sem considerar evidentemente o componente Q que só será calculado por ocasião do próximo IRT passa então o último tópico aqui que é a questão da tarifa desculpa o uso ainda não tem outros pontos aqui a tarifa de geração das usinas oriunda lá da desvesticalização então a tarifa das geradoras de usinas provenientes da desvesticalização das atividades de geração e distribuição é normatizada pela resolução 167 aquela que definiu o valor que deve ser praticado nesse tipo de contrato lá na época que era um contrato com partes relacionadas segundo essa resolução a tarifa é definida através da atualização de determinados itens de custo dentre os quais os tributos PIS e COFINS quer dizer no custo lá é considerado o custo desse tributo de acordo com a nota técnica 210 de 2012 SRE foi constatado que a alíquota de PIS e COFINS devido pelos referidos geradores é de 3,65 regime cumulativo que eles estão no lucro presumido e não 9,25 como o regime não cumulativo como foi praticado nesse sentido faz-se necessário atentar para as tarifas calculadas a partir do reajuste anual de 2007 que foi quando começou praticar com essa alíquota de PIS COFINS equivocada as quais deverão ser objeto de processo administrativo específico para seu recalco se for o caso na presente revisão tarifária foi considerado alíquota correta do PIS COFINS de 3,65 já foi corrigido o procedimento a CELTIANS encontra-se na situação de inadimplemento quer dizer encontra-se inadimplente com as obrigações intrasetoriais lá estabelecido lá aquela restrição de colocar em prática o processo tarifário pelo artigo 10 da lei 8.631 de 93 contudo em consonância com o parecer 5.3.6 do Ministério da Procuradoria de 18 de setembro de 2007 em virtude da receita requerida após a revisão tarifária ser inferior à receita verificada os efeitos da revisão devem ser aplicados ou seja como a revisão é no sentido de reduzir tarifa e reduzir receita por decorrência ela deve ser aplicada ela só não deve ser aplicada quando é no sentido de aumento porque essa expositiva legal evidentemente tem aquela conotação de uma sanção para a empresa que está inadimplente com essas obrigações e aí a questão dos limites de DECFEC observa-se na proposta da distribuidora grande variabilidade dos limites para os indicadores DECFEC em relação aos valores submetidos à audiência pública 21 de 2012 verifica-se também na proposta da distribuidora a elevação dos limites DECFEC de alguns conjuntos aí mencionados em relação aos limites aprovados pela resolução autorizativa 2694 de 2010 a proposta apresentada pela distribuidora na audiência pública segundo sua argumentação foi obtida levando em consideração as características técnicas de operação manutenção e atendimento com o objetivo de tratar adequadamente as especificidades da sua área de concessão argumentou também que os limites foram propostos considerando a investimentos necessários para atingi-los partindo do patamar atualmente realizado e do seu respectivo impacto em termos tarifários alega concessionária que para atingir aqueles limites ela tem que fazer muito investimento e se impacta a base por consequência a tarifa que já é muito alta sobre o assunto ressaltou a SRD que a redução dos indicadores da ECFEC pode ser alcançada de diversas maneiras tais como melhoria logística de atendimento às ocorrências aumento de equipe de prontidão elevação de frequência de manutenção programadas entre outros todavia considerando todas as peculiaridades da área de concessão da distribuidora tais como os grandes dispersão das unidades de consumidor crescimento do seu sistema distribuição alimentadores nas áreas rurais e o refleto desse crescimento nos indicadores de continuidade e tendo em vista a análise efetuada pela área técnica considera-se relevante acatar parte dos argumentos da distribuidora e estabelecer limites para indicadores coletivos considerando tais características e aí tem o gráfico no item 44 aquele tradicional que mostra para o DEC e FEC qual é o patamar que ela vem apurando dá para notar que em 2009 houve uma piora tanto no verificado do DEC como do FEC depois é uma tendência de melhora tanto para 2010 como para 2011 que não está aqui no gráfico mas dá para notar lá vendo os dados de 2011 que continua essa tendência de melhora mas ela continua transgredindo o DEC o FEC em 2011 2012 ela já está dentro do limite e aí propõe essa trajetória o que se discutiu e acatou em parte como eu comentei os argumentos da CELTINS é na inclinação dessa trajetória para o período tarifário quer dizer não deixou de observar os princípios que é uma redução contínua dos limites para todos os conjuntos mas a intensidade dessa redução atenuou um pouco em função desses argumentos que foram considerados em parte pertinentes em relação aos limites então globais propostos para o período de 2013 e 2016 é importante ressaltar a redução do período de 5,71% 2012 e 2016 do DEC e 7,95% no FEC em síntese os valores estabelecidos para o período irá reduzir a distância entre os limites dos conjuntos levando a uma maior uniformização da continuidade prestada pela distribuidora na sua unidade de consumidores quer dizer aí uma uniformidade na área de concessão passo ao dispositivo do exposto considerando o que consta do processo dos processos que são dois da revisão e do limite DEC-FEC voto pela emissão da resolução anexa com o objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CELTINS avigorada a partir de 4D-Julos de 2012 que representa o efeito tarifário médio para os consumidores de menos 1,61% sendo composto pelos repostamentos tarifários econômicos de menos 6,71% e os financeiros que incluído nesse processo de 4,48% positivo e que sai do ano anterior de menos 0,61% que dá interesse líquido aí de 1,61% negativo fixar a TUSD para esse período tarifário estabelecer os valores da taxa de fiscalização para esse mesmo período aprovar o valor relativo a CCC também para agosto a 2012 a julho de 2013 estabelecer o limite dos indicadores de continuidade da ECFEC para os anos 2003 a 2016 por último voto por determinar a SRE que providencia a instauração de processo administrativo referente ao recalco das tarifas de geração distribuída nos anos de 2007 a 2011 em razão de ter sido utilizado a líquido do Piscofins de 9,25 e não 3,65 pertinente a CELTINS permitindo a CELTINS exercer o direito à contraditória e à ampla defesa ou seja abrir um processo específico para discutir essa questão do retroativo eu voto ok discussão acho que é só a questão do Piscofins que você colocou aí tratar de processo específico eles têm quer dizer parcelar deles a coisa refletiu que não deu quase impacto nenhum mas como de energia deles tem um valor alto demais na mix deles é muito alto com aquelas PCH com os preços o mix tem razão muito caro tem a tabelinha lá do item 20 que mostra o mix 137,67 é bastante alto que agrava a situação mesmo da tarifa que já é alta da empresa tem a característica de distribuição que exige uma tarifa mais elevada é e pode notar que está aqui na linha dos contratos bilaterais que na verdade essa modificação dessa questão da alíquota do Piscofins ela que contribuiu para que essa tarifa comparativa da revisão do último IRT no caso fosse até negativa não atrasada do ano porque como estava no 2011 o valor de 9,95 agora baixou para 3,75 ele já reflete aqui mas ainda assim é um valor muito alto 1,86 porque boa parte desse contrato foram à época firmados com parte relacionada e depois vendida a empresa de geração então isso aqui você tem quase um terço da energia da empresa vindo desse contato bilaterais com valor de 186 reais de megawatt é caro ele é impactante ok então em votação voto com o relator voto com o relator então decidiu homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CELT agora a partir de 4 de julho de 2012 que representa efeito tarifário médio para consumidores de menos 1,61% sendo composto de um reposição tarifário econômico de menos 6,71% crescidos dos componentes financeiros com a revisão de 4,48% descontados do ano passado de menos 0,61% tudo somado por isso que eu diminuei o índice fixar tudo taxa de fiscalização valor relativo a CCC e também estabelecer limites indicadores DECFEP para os 2013 a 2016 e vamos colocar no voto também abrir um processo específico pela SRE para ver verificar fazer um recálculo dos tarifos de geração distribuídos em 2007-2011 e ter sido utilizada uma linha de PIS-COFINS de 9,25% quando deveria ter sido utilizada 3,65% ok conhecido então nós encerramos essa reunião de hoje muito obrigado boa tarde